Querido Meu corpo tremia de tanto desejo Ela não sabia que naquela noite Era despedida sem que ela notasse Talvez entendesse todo o meu segredo Sem nosso silêncio meu beijo falasse Então despedimos, ela virou as costas Caminhei os passos e olhei pra trás Jorando em silêncio eu disse a mim mesmo Adeus meu amor, não te verei jamais Comecei a pensar no que aconteceria Se o seu marido viesse a saber Que nós nos amamos, então sente medo Eu fui obrigado a deixar você Não deixei notícia e nem endereço Segui tão sozinho na estrada da vida Remoendo a mágoa pensando comigo Como eu fui pro ela em te deixar querida Então despedimos, ela virou as costas Caminhei os passos e olhei pra trás Jorando em silêncio eu disse a mim mesmo Adeus meu amor, não te verei jamais Música 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 Música